Olha isso Olha isso Parece Silvão Vamos para o programa do Silvio Santos deu dinheiro É o top a tudo pro dinheiro Você se encontra aqui nessa mesma hora Nesse mesmo canal Tchau e até o próximo domingo Mãe, você sabe que não é muito fácil evitar ele assim né Eu não estou conseguindo direito Mas eu vou deitar Eita caralho Tá gravando a impressão minha? Eu já estou gravando Porra meu amor Vamos começar Vamos começar Vamos lá então vai Ritmo É ritmo de festa 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 Aqui o balanço do coração Eu não sei o meu resto Vamos lá nosso primeiro convidado Qual é o seu nome menina? Meu nome é Eu estou nervosa Qual é o seu nome menina? Tá nervosa? Ou produção Você tem que escolher melhor os participantes Porque eu não consigo conversar com ela Tempo é dinheiro Eu sei Oi, seu nome é? Jéssica Jéssica se não me engano eu sou filha de número Jéssica Número 6 Calma, calma, calma E o Jéssica você vem da caravana de onde? Eu vim da caravana de... Terezópolis Mas você vem de Terezópolis? Aê, uma salve de bálvora a Terezópolis Aê, ó A brincadeira de hoje Eu vou mostrar a música E você vai ter que tentar e os jurados vão te dar uma nota Se você ganhar A gente ganha o mergulho juntinhos O mergulho? E Fernando de Noronha Que bacana Então qual é a música? A música é... Deixa o menino jogar Repetindo, qual é a música? Deixa o menino jogar Deixa o menino jogar Sona, quantas dota você quer? Eu quero... A música inteira A música inteira Aê, vai Maestro Sona Gacha Lombardi Ok Silvio Ok Silvio Ok Vai Valendo A viagem para Fernando de Noronha E eu sou Jéssica de Terezópolis Deixa o menino jogar o iaia Deixa o menino jogar o iaia Deixa o menino aprender o iaia Que a saúde do povo daqui É o medo dos homens girar A consciência do povo daqui É o medo dos homens girar A sabedoria do povo daqui É o medo dos homens girar Não levanta muito Diego arruma por favor a orelha dele aqui Vai, vai, vai Tá gravando Tá gravando Ajeita, ajeita Deixa retinho Não tem problema não Eu não sei exatamente Eu acho que deu a música de galera Então corta na omar Vamos ver a nota de um infinito Muito obrigado Jéssica Agora eu vou dizer Pedro Dilara Pedro Dilara Ei Pedro dilara Qual é a nota dessa menina? Eu vou dar zero Vai dar zero por que essa porra Tá sofrendo aqui pra fazer graça Ah, mas não canta porra nenhuma! Mas você tá muito duro, mas você tá durão, hein? Calma, Valentão, calma! Então agora vamos para a nossa próxima jurada! É o que o Maravilha! Ah! Sim, meu! Como foi? Eu acho que eu vou dar... Ele é maravilhoso! Ela, né? Ela! É 10! É 10! Fala, Jéssica! E aí, ó! Jéssica, somando ela do Pelo e Lara! E na É o que o Maravilha, você tem um jurado de 5! E eu não sei, eu não sei! O que vocês acham da plateia? Ela ganhou ou ganhou? Ela ganhou! Ganhou! Ganhou a viagem de Fernandinho Noé com o Arcomoente! E como eu vou pagar a viagem, eu sou seu Arcomoente! Ok! Aê, ó! Vamos, vamos, vamos! Bom, estamos aqui presentes! E o Fernandinho Noé é para o parceiro maluco com o Gugu! Mas o Gugu não veio porque ele tá gripado! Ele tá de licença do INSS! E agora vira o lugar dele para não pagar o outro! Obrigado! Então, vamos lá! Bereninho! Digo! Bereninha viesca! Mergulhar! Vamos! Você conta! Um, dois, três! Ganhou! Tá bom! Vamos bem fundo! Bem fundo! Calma! Calma, Vonguetinha! Bem fundo! Fundo aonde? No fundo! Aê, ganhou! Tá bom! Um, dois, três! Um, dois, três! Tá descendo! Tá descendo! Calma, você tem que abaixar a cabeça! Tá descendo! Vou subir, vou subir! Solta o bolinho! Solta o bolinho! Vai doar agora! Ai! Ai, ganhou! Ganhou! Nossa! Mas foi fundo, hein! Você foi fundo mesmo! Eu não pudei, ele vai vir lá, mas eu tô sem ar! Eu acho que meu cabelo tá molhado demais! Eu vou ter que no Jaça! No próximo domingo para ele conceder! Tá bom, sim! Deixa eu molhar só um beijinho pra minha mãe! Então, olhe um beijinho pra ela! Um beijo! A mãe dela, nós vamos mostrar depois do vídeo! Ela é lá! Capitão! Caverna! Isso é o filho caverna! Isso é o filho caverna! Vai ser depois! Próximo domingo! Então, vamos ficando por aqui! Nessa mesma hora! E no próximo canal! Digo! Errei, tudo bem! Então, até o próximo domingo! Próximo domingo! Próximo domingo! Tchau! 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 Tchau!